Eu sou violeiro Eu sou violeiro Eu sou violeiro Quando sou chamado pra ir num torneio Eu canto meu verso na viola ponteio E a força bonita em que acerte o ganeio Coração, mas quando se parte no meio Eu canto forjado, de nada receio Cansado, invejoso, só olha de cheio Vai pegando o rumo e volta pra onde veio E se for teimoso, o caso vai feio Eu vou no panzango, hoje tem casira Eu devo então, ninguém só confira Eu sou saracoceano, eu sou maiofira Coando pedaço que a mozina tira Do bater da viola, sistema caetira Faço trovação que o povo admira De uma tamareira que as moças os tira Cheia de paixão, da licea retira Percorreu o Brasil, muitos viajeis Deixando saudade por onde eu passei Mas nós a cadeira sempre se eu fez Nos versos do lado bem dentro da lei Foi então, se eu lendo, eu desafiei E de todos eles eu sempre ganhei Em todos os torneios, o balão que eu cantei O primeiro prêmio foi eu que tirei O primeiro prêmio foi eu que tirei